Uma pessoa me mandou um vídeo agradecendo, comprou um computador e eu quero mostrar o vídeo para vocês. Nesse vídeo eu vou trazer alguns computadores com monitor, teclado e mouse e headset, que foi o pedido que eu tive ultimamente pelo WhatsApp. Lembrando que o WhatsApp do canal está aí embaixo no comentário, na descrição do vídeo. No comentário fixado eu vou deixar os links dos computadores que eu indico. Computadores que rodam praticamente todos os jogos, praticamente tudo, com monitor, teclado e mouse até 3 mil reais. Tanto parcelado quanto à vista, eu tive que fazer essa missão aí para eu conseguir indicar para as pessoas que me procuraram. Essa aqui é uma pessoa que mandou o vídeo, falou que eu podia publicar agradecendo o computador que eu indiquei. Vou mostrar para vocês o tanto que é legal, vou ficar em silêncio. Agora esse computador vem montado, todos que eu indico vêm montado, testado, certificado. Se você quer montar o seu computador, não cara, eu quero montar peça por peça, algumas peças do Aliexpress que eu indico aqui, para quem sabe montar. Quem não sabe, não indico, tá? Porque tem a questão aí da garantia, se dá um defeito, você não sabe nem montar. Imagina detectar um defeito. E se o montado vier com defeito? Aí, meu amigo, você pega o computador, coloca na caixa e envia de volta para a empresa, que é eles que vão ter que detectar o defeito, né? Você não, você não é técnico. E outra coisa, o montado ele é testado e certificado. Eles colocam as peças em estresse. O desmontado, ninguém testa. Você tem que comprar, é você que vai ter que testar as peças. E nesse teste, você pode detectar que a peça está com defeito. Se a empresa detectar que está com defeito lá, ela não vai te enviar o computador com defeito, porque isso vai atrapalhar aí na questão logística da empresa, vai perder dinheiro a empresa. Ela não quer que o computador chegue com defeito. E as peças vêm lacradas e podem chegar com defeito. A chance é maior, tá? É um alerta. Olha isso aqui, pessoal. Eu vou ficar em silêncio e vocês assistem o vídeo aí. Fala, rapaziada do canal de Kastec. Indicação de PC aí, né? Que o mano indicou, né? Acabei de comprar aqui um PCzão. Vou estar abrindo pra vocês verem. Estava precisando de um PC pra trabalhar e também, né? O combo, tudo junto, queria também jogar, né? Então eu pedi uma indicação do PC que não fosse tão caro o PC em conta, né? E que rodasse alguns jogos bacanas e ele me indicou aqui. Vou estar abrindo e mostrar pra vocês. Abri aqui esse PCzão. Tá abrindo aqui a caixona, rapaziada. Vamos lá. A produçãozinha aqui, ó. Mano, cansei de ver o vídeo da tarde fazendo um golpe de PC. Tá aí, rapaziada. Abri aqui o PCzão, tá? Dois penteszão aqui de 8GB de RAM. Tranquilo. O SSD que já tá na máquina. Cabo HDMI. Cabo de força. O processado da AMD. Que é o AIM 5. 4600G. Ele já vem com placa de vídeo entrega integrada. Eu era leigo no assunto e agora já tô por dentro. Tanto pesquisar o certificado aqui. Me dá mansa de qualidade e estabilidade. Foi testado. E aqui o bichão. Vou ligar aqui pra gravar um vídeo pra vocês. Momento mais esperado pro todo. Vai dar vídeo. O bichão ligou. O bichão ligou. É. Deu vídeo, rapaziada. Mano, tô muito feliz, mano. Cês não tem noção. Caraca, velho. Tamo junto aí de Castec. Valeu demais. Vocês viram, pessoal. A qualidade. Mandar até as caixas das peças. De processador. De placa mãe. Essa é a qualidade aí que eu busco pra vocês sempre, tá? Essa que é a qualidade. É isso aí que eu quero. É isso aí que eu busco. Sempre indicar coisas de qualidade. Aí vem um cara falando que... Ah, eu vi um computador no Mercado Livre. Não conhece a loja. Não conhece nada. E quer comprar. E quer que eu me responsabilizo. Pessoal, indicar um produto para uma pessoa é uma coisa muito séria. Olha a reputação. Olha quantos inscritos a gente tem, pessoal. Olha, tem 20 mil inscritos. Não foi à toa. Não foi... Abre um canal no YouTube e vê. É fácil conseguir 20 mil inscritos. Ainda mais essa área que esse público... É você que quer comprar um computador. Você compra e depois você vai embora do canal. Então você fica no canal pra fazer um upgrade. Que é o que eu indico, né? Mas não é um entretenimento. Eu não tô aqui contando piada. Não é isso. Então o público é um pouco menor. E 20 mil inscritos é muita gente. Mais de 200 vídeos. Eu fiz tanta indicação. Não tem uma indicação que tem uma pessoa reclamando. Porque as indicações é segura. De loja segura. Então não fica desesperado na internet. Ah, eu achei um usado, meu amigo. Sai disso. Sai disso. Eu não indico computador usado, tá, pessoal? Porque o computador é igual um veículo. Igual qualquer coisa. Ele tem um tempo de durabilidade. Uma lâmpada. Uma moto você compra. Tu pega uma moto com 200 mil quilômetros rodado? Tem coragem de comprar? Não, cara. Eu não tenho não. E por que você quer comprar um computador usado lá de 2012? Então, usado não. Eu vou indicar computadores pra vocês. Primeiro, deixa o like nesse vídeo. Inscreva no canal e ativa o sininho. Antes de eu indicar, eu vou mostrar aqui algumas coisas nesse canal. Aqui, só pra você entender. Você que caiu de paraquedas aqui. Esse computador é 3 mil reais. Eu vou mostrar um computador completo. Com monitor, teclado, mouse word set. E 3 mil reais. A prazo e à vista. O primeiro é a vista e depois a prazo. E mostrar o teste em jogos. Ah, você pensa que todo mundo tem dinheiro? Teve pessoas que comentaram isso. Já pensou? Pensa que todo mundo tem dinheiro pra comprar um computador de 3 mil reais? Não. Mas eu preciso mostrar um computador de 3 mil. Porque tem pessoas que me procuraram. E também preciso mostrar um computador de 1.300. Igual isso aqui. É só você entrar no canal e ver outros vídeos. Em um vídeo, não tem como eu agradar todos os públicos. Tá? Mas é importante você ver. Mesmo que você é o que é o mais barato. Pra você ter uma noção. Ah, cara. Compensa eu juntar um dinheiro a mais. E pegar o de 3 mil. Porque ele vai rodar muita coisa. Esse computador vai rodar quase todos os jogos. Tá? Ó, tem o de 2.100. De 1.992. De 1.699. De 1.699. Tem vários. 1.800. 1.300. Muita coisa, tá? Muita coisa. Já eu posto aqui também. Um shorts aí. Pra você fazer aquele upgrade. Lembrando que no AliExpress. Alguns produtos você pode devolver até 15 dias. E a maioria que eu vejo. Não pode. E depois de 3 meses. Deu defeito. Você perdeu o produto do AliExpress, tá? Então é por isso que eu indico. Você sempre aí. Que não sabe sobre computador compra montado. Porque são testados. Tu viu lá? O vídeo que a pessoa mandou. As caixas. Com nota fiscal. Um certificado. Mostrando que testou o computador. Colocou em stress. Então entrega na sua mão. Com o Windows instalado. Tudo certinho. Só pra você usar. É o que eu indico pra você, tá? O primeiro produto desse computador de 3.000. Já escreveu? Deixou o like? Então vamos lá. Antes, né galera? Mostrar o computador do vídeo. O computador do vídeo é esse aqui. Na verdade foi esse, tá? Que ele comprou. Essa versão com 16 GB. 2.754. 10 vezes de 275,49. Vem com 3 fãs. É fonte game. E o gabinete é acrílico. E tem essa versão mais barata. Caso você não tiver o dinheiro pra pegar aquele lá. Você pode pegar isso aqui. Vou deixar o link. No comentário fixado. Mas calma que eu vou mostrar tudo aqui. Os outros, tá? Tem esse e tem esse. Esse aqui vem com SSD menor e com 8 GB de memória. Mas você pode depois colocar mais 8 GB e colocar um SSD maior. Caso você tiver com dinheiro limitado. 10 vezes de 239. Agora é o computador de 3.000. Eu tive que montar separado, tá? Eu escolhi esse kit aqui de 199. Vem com RGB 3.200 DPI. Um mouse comum. Mouse normal. De trabalho. Pra você trabalhar é 800 DPI. Então esse aqui é um mouse game. Você vai levar vantagens no jogo de tiros aí. Quando você vai jogar um Free Fire. Ou qualquer jogo de tiro. Cada vez mais um DPI maior. Na teoria, tá pessoal? Não é sempre assim. Você vai levar algumas vantagens. Aqui tem um C-cidilha. Do E-Português BR. Compra um teclado aí sem C-cidilha. Pessoa que vai estudar. Vai trabalhar. Tem uma dificuldade. É multimídia também. Teclas de atalho. Navegador Chrome. O Home. É pra você minimizar tudo de uma vez. A tela. Então tem várias teclas de atalho. E tem um LED também. Pra que esse LED ele fica aceso assim. Ou apagado. Ou piscando. Você configura aqui através do teclado. Tem essa alça aqui. Que vai fazer com que ele não fica frouxo. Caso uma pessoa da cabeça maior usar. Nesse headset. E também tem as almofadas aqui. Com a qualidade muito boa. Pra o som não ficar saindo. Ele fica bem abafado. E tampa bem o ouvido. E você não consegue ouvir. Nem alguém te chamando. Se você colocar os dois lados. Eu tenho um desse aqui. Por isso que eu tô falando detalhes. Tá pessoal? E tem um nylon. Protegendo o cabo do headset. E do mouse. Caso você puxar. Ele não quebra fácil. Isso vai ajudar. A durabilidade do cabo. Essa proteção. O monitor. Eu escolhi esse aqui. Esse que eu mandei pra pessoa lá. É um monitor da PC Top de 17. Por quê? Porque ele tá 359,91. Você não paga frete. E eu esqueci de falar. E vou voltar aqui. Não paga frete aqui também. Tira o frete. Vamos falar que esse aqui é 150 reais. Porque tem um frete. Ainda parcela sem juros. Menos de 150 reais. Não tem mais barato. Esse monitor de 359. Tira o frete. 300 reais o monitor. É difícil achar. Amazon tá enviando e vendendo. E aqui também. Amazon enviando e vendendo. Aqui. Pichal enviando e vendendo. Pichal enviando e vendendo. Esses que eu indico. Tá? Ah cara. Eu vi de outra loja. Não conheço. Não indico. Eu não indico. Porque vai que é um golpe. Vai que a loja não dá garantia certinha. Então as lojas que eu conheço. Que eu tenho experiência aqui. Que a galera passa o feedback. Ou então a loja vê atrás. E faz promessa. Não. Vou dar garantia certinha. Se tiver qualquer problema. Eu já paro. Entendeu? Ah cara. Mas esse monitor. Tá resolução baixa. Esse monitor. Galera. É o que dá pra comprar. Com esse orçamento. Ele vai te atender. Ele tem HDMI. Tem VGA. É o que dá. Caso você tiver um dinheiro a mais. Você pode pegar um monitor melhor. Só que eu preciso fechar um orçamento de 3 mil reais. Tá bom? E o computador. Que eu peguei à vista. E o computador. Esse Ryzen 5 4650G. Ele é aquela versão Pro. Ele é o mesmo do Ryzen 5 4600G que eu mostrei. 6 núcleos. 12 threads. Vou mostrar o teste em jogos. Eles são o mesmo. O que muda. É que esse aqui tem algumas camadas de segurança. Que ele é voltado para a empresa. Em jogos. É o mesmo desempenho. Talvez alguma aplicação específica. Ele pode ter um desempenho assim. Inferior esse aqui. Por causa dessa questão. Da camada de segurança. Eu estou falando isso aqui sem ver teste. É assim. O que eu acredito que pode acontecer. Ele tem um cupom. O Dicas Tech. Vai ficar 2.525. Então você pega ele. A vista. Isso aqui. E isso aqui. Aí vai fechar os 3 mil reais. Que eu falei para vocês. É a média. Pode passar 3.100. 3.150. 3.000 reais. É a média. Essa aí. E parcelado. Parcelado. Tu pega esse combo. Esse monitor. E pega esse aqui. O 4650G. Aí eu economizei no gabinete. Peguei um gabinete que não tem RGB. Mas ele é um acrílico. E economizei também na fonte. Uma fonte 500. Mas não é 80+. E o SSD também de 120. Mas olha o preço. Ficou 2.489. Galera. 10 vezes sem juros. Você vai pagando 10 vezes sem juros. O Pichal vendendo. Enviando. Com 16 GB já. Com Windows 10 instalado. Certificado. E olha em jogos. Só para você ter ideia. Esse teste aqui. O cara. Ele colocou. Eu não gostei muito. Ele coloca um Warzone. A 1080p. Batendo 39. Eu indico você. Eu vou até voltar aqui. Se quer o Battlefield. Eu indico o GTA V. Eu indico. GTA V passa de 60. A 65. A 64. Eu indico você fazer o que? Eu indico você colocar um exemplo. Ah cara. Eu quero jogar um Warzone. É. Você pode até jogar com ele. Só que você tem que colocar no baixo. 720p. Ou até mais baixo. Se tiver. Aí sim. Você vai conseguir. É jogar esse jogo. Bem legal. Olha o Warzone aqui. 36. Ele colocou 1080p. No baixo. Tá. Então GTA. Free Fire. Fortnite. É. Muita coisa roda. Esse jogo é bem pesadão. Tá pegando aí. É. 29. 28 FPS. Se ele colocar talvez mais baixa resolução. Ele roda legal. 1080p não. 1080p eu acho que tá forçando demais. É o vídeo integrado Vega 7. É. Que tá fazendo rodar. Aí você. Teve uma pessoa que fez uma pergunta. Ó. 55. Coloca mais baixo. Tá 1080p também. Coloca 720p. Vai rodar muito. Muito jogo. Ah cara. Roda quantos jogos? Tem pessoas que perguntam isso. Tem como eu falar a quantidade de jogos. Eu nem sei todos os jogos que tem hoje no mercado. Mas eu te falo que roda mais de 200 jogos no computador desse aqui. Tranquilamente. Roda muita coisa mesmo. Então. Esse computador eu indico bastante. Vou deixar o link pra vocês. Eu vou mostrar o teste aqui. No. No. Deixa eu ver aqui. Um jogo aqui. Cara. Nesse Forza aqui. Nesse aqui. Ó galera. Do Deus da Guerra aqui. A galera pergunta. 27. Mas ele coloca 1080p. Não. Coloca no baixo. Cara. Aí 25. Mesmo assim não tá travando. Aí você coloca ali no mais baixo. Que ele vai te entregar um FPS melhor. E o Forza também. Forza Horizon 5. A 1080p. Ele colocou tudo em 1080p. Aí eu não achei legal não o teste. Aí ele colocou. Tá 42. Também não trava. Então roda muita coisa. Muita coisa mesmo. Então se vocês quiserem comprar um computador parcelado. Tem nesse vídeo até 3 mil reais completo. E quiser comprar um computador. É. À vista também até 3 mil reais. Aqui o cupom tá dando 100 reais de desconto. E o frete grátis tá. Atenção galera. Esse aqui é o frete grátis. Esse aqui é frete grátis. Esse aqui é frete grátis. Então não adianta a pessoa colocar. Ah mas eu vou pagar frete de duas lojas diferentes. Não. É grátis. Como é que você não vai pagar frete? Agora esse aqui você paga o frete. Aqui tá aparecendo 154 reais pra mim. Mesmo assim o preço tá bom. Tá. Porque você vai parcelar sem juros. Em 248,99. 10 vezes. Então tá muito bom. Eu conto com o like de vocês. Com a inscrição. Essas são as indicações. O WhatsApp tá na descrição do Dicas Tech. E se quiser pegar um desse. Pega logo. Porque esses produtos. Principalmente ele da Amazon. É um dor de estoque. E acaba bem rápido. E o computador também. Você já viu. Se te atende. Já pega. Cara roda Tibia. Roda. Qualquer jogo do gráfico. Abaixo do GTA 5. Roda. Fortnite. Free Fire. Qualquer jogo. The Sims. Qualquer um. Aí você já pega o computador. Pega igual eu falei. Seleciona. E faz o seu pedido. E qualquer coisa aí. No Zap. Dicas Tech. Na descrição. E todos esses links aqui. Vou deixar no comentário fixado. E até a próxima. Valeu.